Hoje a nossa entrevista é com o presidente da Comigo, Antônio Chavalli, e nós gravamos fora do estúdio. Acompanhe. Bem, a nossa entrevista hoje é a última entrevista do ano, porque o próximo programa é uma retrospectiva. E nós vamos encerrar essa parte de entrevistas com a chave de ouro. O presidente da cooperativa da Comigo, o presidente Antônio Chavalli, bom dia. Bom dia. Presidente, para nós falarmos um pouquinho do agronegócio no ano de 2012, qual a avaliação rápida que nós podemos fazer? Bom, 2012 foi um ano positivo para o agronegócio de grãos. Nós tivemos aí um ano positivo por quebras de safra, que lamentavelmente aconteceu em outros países, favoreceu o Brasil, principalmente nós aqui em Goiás. Nós tivemos uma boa safra de soja, tivemos uma boa safra de milho e bons preços, preços se sustentaram. Isso deu uma liquidez melhor para o produtor, que é fundamental. Mas a outra parte do agronegócio é que a pecuária não foi satisfatória, porque os custos subiram e não o preço do produto final não teve a mesma relação de alta. Então, para o setor, tanto da pecuária de leite como de porte, o produtor está sendo sacrificado. Nessa crise da pecuária que nós estamos vivendo, o pecuarista tem procurado se profissionalizar, ser mais eficiente para ter rentabilidade? Ele está procurando, está tendo estruturas de apoio para poder fazer isso também. Essa estruturação, ela tem um custo, e para pagar custo precisa de renda. Então, muitas vezes, está tendo um desequilíbrio para poder fazer melhor essa estruturação, tanto na genética como na própria propriedade. Então, isso está dando um desequilíbrio muito grande. A gente espera que tenha a questão das importações, no caso do leite também, que é um entrave que inibe a renda do produtor na área de leite. E as exportações do Brasil para outros países são muito lentas, muito morosas, os países são muito fechados. Para vir para o Brasil não é tão fechado como para sair, como outros países para receber o nosso produto. Mas vai ser anos ainda na área de leite, que eu acredito que nós vamos ter um ano ainda difícil na área de pecuária de 2013. Porque a questão do leite, ela vai demorar um pouco a diminuir os seus custos. E a questão da pecuária de corte agora, com essa questão da vaca louca que surgiu aí, que não tem nada a ver, mas os países estão retalhando o Brasil, já começou algumas retalhações. É mais um prejuízo para o pecuarista. É mais um prejuízo que vem de encontro ao setor do agropecuário, que prejudique muito o desenvolvimento e a sustentabilidade dessa atividade. Então, se a gente somar tudo aí, uma parte do setor foi muito bem, uma parte não está tendo resultado positivo, que não é o adequado. O adequado é você ter uma certa produção no país, que o produtor possa ter garantia de renda. Infelizmente, no Brasil, nós não temos isso. Outros países têm, tanto na Europa como nos Estados Unidos, se tem perca de safra ou perca de preço, o produtor tem renda. Então, ele consegue se manter na atividade e pagar seus investimentos. Infelizmente, no Brasil, nós não temos isso e nem não sei quando nós vamos ter. No sudoeste goiano, nós estamos vivendo aí essa perspectiva de uma safra de verão muito boa e, tomara que seja, a Comigo. Como ela tem se estruturado? Porque a gente percebe que ela está investindo nessa capacidade armazenadora. Nós estamos investindo em muito nesses últimos anos, justamente para que está crescendo a produtividade e agilidade nas colhetas. Antigamente, nós colhíamos em 90 dias, hoje cola em 30 dias, planta em 20 dias. Então, isso aí precisa de uma estrutura de apoio, de armazenagem, de secagem, de recepção muito grande. A cooperativa, graças a Deus, está tendo condições de investir nisso, em apoio a todos os nossos produtores. E isso é muito importante, porque senão isso vai encarecendo ainda mais essa estrutura de transporte, recepção e secagem, os caminhões ficando na fila dois, três, quatro dias. Então, tudo isso encarece para o produtor. A cooperativa está procurando investir, e investiu muito nesses últimos três anos nessa parte de armazenagem. Aí vai ter um certo equilíbrio, melhora um pouco, mas não dá conta de atender todas as demandas a curto prazo. Aquilo que está sendo possível fazer, nós estamos fazendo. Royalties, a Monsanto suspendeu a cobrança no momento que ninguém tinha soja para entregar. agora já voltou a fazer essa cobrança. Qual a sua avaliação, qual a sua expectativa em relação a isso? Olha, essa questão de fazer genética de plantas, ela tem um custo. Nós temos que ser realistas nisso também. Tem um custo para fazer. Você vai fazer uma cultivar de só, você gasta oito anos, gasta um bilhão de reais. E as empresas têm que tirar esse custo para trás. Mas só que tem vezes que alonga muito a cobrança daquelas cultivares que já estão há dez, quinze, vinte anos no mercado. Então existe uma grande discussão nessa validade disso aí. Agora, quem faz genética precisa tirar custo. E para lançar novas cultivares também tem que tirar custo. O Royalties, eu acho ele caro. Ele podia ser um Royalties mais acessível para essas novas tecnologias. Ele podia ser um Royalties que todos tivessem condições de pagar. Agora, cobrar 2% sobre a produção, eu acho elevadíssimo. Se tivesse uma coisa mais equilibrada, que as empresas pudessem tirar seus custos e nós continuamos evoluindo em genéticas de novas cultivares para ter aumentado a nossa produtividade da maneira que estamos aumentando gradativamente, porque os custos estão se evoluindo, então nós precisamos evoluir a produtividade. Então, a questão do Royalties que é uma coisa muito complexa, é a única coisa que eu acho ele caro. Se ele fosse mais barato um pouco, acho que todo mundo pagava para ter acesso a cultivares com mais produtivo. Então, para a gente encerrar, vamos continuar falando de cobrança. Essas taxas agropecuárias, que se algumas poderão chegar a 200%, que agora acaba de ser retirado da pauta, como que fica o posicionamento, a visão da Comigo diante disso? Olha, eu comecei a discutir isso desde há uns oito meses atrás, começou essa discussão, eu fui desde o primeiro princípio contra, porque eu acho que não tem que discutir isso, a agrodefesa é importante, é importantíssima, e isso eu não discuto de maneira alguma. A discussão não é da relevância dela? Não, a relevância que eu coloco é quanto que nós estamos pagando do todo pela prestação de serviço que nós estamos recebendo de energia, de petróleo, de estrada, nós pagamos 29% de energia, 29% do petróleo, nós pagamos para industrializar a soja também paga, o governo recebe da soja exportada do governo federal. Então, quanto que o setor está pagando para o governo e quanto ele está prestando de serviço para nós? E muitas vezes nós estamos... Ou seja, a fonte de pagamento é só uma, é o produtor. Agora, eles querem dividir... Cada departamento, ele quer um imposto diferente. Mas eles não falam para nós quantos eles recebem do agronegócio total e quantos serviços o agronegócio está recebendo dele. Se nós estamos pagando 10% e recebendo 5%, ou nós estamos pagando 10% e recebendo 20%. Então, gostaria de saber essa relação. Por que eles não abrem o jogo e mostram? Não, o agronegócio precisa pagar mais porque nós estamos prestando esses serviços que estão custando mais caro. Então, é isso que eu venho discutindo e coloquei na Assembleia e eu digo que nós tivemos a discussão lá que sem fazer os pesos dos seus serviços locais, nós vamos ser contra essas taxações que têm essas taxações abusivas, até de 300% de aumento e tem outras que não tinham taxações que estão sendo incluídas também nessa nova pauta. Bom, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada pelo seu tempo dedicado. E nós estamos aí abertos para mostrar o agronegócio, o desenvolvimento do agronegócio. Eu agradeço muito os convites que têm recebido de vocês, o trabalho, a importância do trabalho que vocês têm e mostrar para a sociedade, não só agrícola, mas urbana também, a importância do setor agrícola brasileiro. Muito obrigada. E agora você fica com a previsão do tempo.